E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Daniel Baltec Brasil e hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores novas funcionalidades e as principais mudanças aqui no iOS 13. Nesse vídeo eu tenho muita coisa pra cobrir, então vamos lá e vamos começar. E eu quero começar falando sobre o modo escuro, naturalmente. Eu tenho outro vídeo aqui no canal falando muito sobre o modo escuro, uma visão bem mais completa, então caso vocês queiram ver, vai dar uma olhadinha lá na descrição que eu vou deixar o link. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar de forma bem mais rápida, beleza? Então o modo escuro, como vocês sabem, quando ativado, transforma o iPhone. Ele dá uma nova roupagem, um novo design ao celular e ele deixa ele 100% escuro, como vocês estão vendo. Você praticamente não consegue enxergar as bordas, nada disso. Ele fica com esse visual show de bola, muito bacana. Eu simplesmente amei esse modo escuro. E ele transforma de forma automática pra vários outros aplicativos. Todos os aplicativos nativos da Apple seguem essa nova interface. Então, por exemplo, aqui nós estamos nos ajustes, mas se eu for, por exemplo, aqui pra e-mail, você vê que ele também segue essa nova roupagem. Também fica tudo escuro, tudo escurecido. É muito legal. Então, eu quero mostrar também outras coisas em relação ao modo escuro. Duas coisas principais. Eu quero mostrar os papéis de parede. Então se a gente for aqui em imagem de fundo, a gente vai ver aqui que nós temos novos papéis de parede. Então se eu for escolher um novo papel de fundo, por exemplo, e eu for aqui em estáticas, você vai ver que eu tenho esses quatro novos aqui. Então tem o laranja, o azul, o verde e o preto. E como vocês estão vendo, quando ele tem esse símbolozinho aqui, significa que ao trocar de modo escuro pro modo claro, ele muda também. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso tudo. Então, por exemplo, aqui eu estou com esse laranja, beleza? Se eu mudar do modo escuro pro modo claro, que tem esse atalho aqui, como vocês estão vendo, é só puxar a central de controle, apertar com força e trocar a aparência, você vê que o papel de parede também muda. Agora ele está um laranja bem mais claro, com tons de rosa e roxo. Então todos esses papéis de parede também tem essa funcionalidade de poder mudar de cor. Então isso é bem interessante. Bom, agora eu quero ir para lembretes. O aplicativo de lembretes foi completamente modificado aqui no iOS 13. Esse é o visual que vai ter nos iPhones de todo mundo quando todos atualizarem pro iOS 13. Aqui, claro, ele está no modo escuro. Então como é que funciona esse aplicativo? Eu achei que eles adicionaram muitas funcionalidades interessantes e o aplicativo ficou extremamente renovado e muito mais poderoso. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso. Primeiramente nós temos aqui esses quatro botões aqui em cima, esses quatro botões principais. A gente tem o hoje, o que naturalmente vai mostrar o que eu tenho para fazer hoje. Nós temos aqui programados, e aí você vai ver aqui todos os meus lembretes em ordem cronológica, desde o primeiro que eu tenho aqui não completo, até indo, por exemplo, terça-feira, ontem, hoje e assim por diante. Então são todos em ordem cronológica. Nós temos todos depois. Então o todos nada mais é do que a visão completa por todos separados por listas. Já já vou chegar nas listas. E nós temos sinalizados, que eu vou mostrar agora o que são esses sinalizados. Se você tiver, por exemplo, aqui em hoje, então esses são os meus lembretes de hoje. E caso eu queira, eu posso simplesmente puxar para o lado aqui, colocar a bandeira, e aí ele vai colocar essa bandeirinha aqui, e aí ele fica em sinalizados. Ou seja, aqui vão ficar os lembretes que são mais importantes, que eu preciso sempre estar de olho, que eu preciso estar mais atento. Então se eu for aqui em sinalizados, você vai ver que ele vai estar aqui e vai ficar aqui fixo, independentemente do dia, do horário que eu coloquei esse lembrete. Então isso é muito legal. Além disso, nós temos na parte das listas, como eu falei, não apenas nós temos as listas, como também nós podemos ter muitas customizações aqui. Primeiro a gente pode criar um grupo, então eu criei esse grupo chamado Work aqui, por exemplo. Então ele está separando em duas listas, ele está, no caso, dividindo em duas listas aqui. Então eu tenho um grupo com duas listas aqui embaixo, e uma terceira lista, que ela está separada aqui, que são meus lembretes. Tem muito mais coisa ainda para mostrar. Por exemplo, eu ainda consigo alterar esse nome, e esse símbolo aqui, e essa cor, o que é muito legal, dando muito mais customização, muito mais cores, deixando muito mais fácil de acompanhar os seus lembretes. Então, por exemplo, se eu for aqui em editar, e eu, por exemplo, adicionar uma nova lista, eu só vou adicionar uma lista aqui para mostrar para vocês. Agora a gente tem essa interface. Então se eu colocar aqui, por exemplo, teste, beleza? Eu posso alterar a cor desse ícone, para qualquer cor, por exemplo, esse vermelho aqui. E além disso, eu posso alterar o próprio ícone também. Então aqui nós já estamos vendo o teste. Se eu editar, e for na informação aqui embaixo, eu posso alterar também o ícone. Então olha a quantidade de ícones que a gente tem aqui, que eu posso colocar. Então eu posso colocar esse cartão de crédito aqui, por exemplo. Eu dou o OK, e agora eu tenho o teste, na cor que eu quero, com o ícone que eu quero, o que é muito, muito interessante. E além disso, eu também tenho algumas possibilidades novas aqui, nos próprios lembretes. Por exemplo, se eu for tocar nesse lembrete aqui. Deixa eu tirar ele da sinalização que eu tinha colocado antes. Então eu vou tocar nele aqui, e agora eu tenho esse novo menu. O que é esse novo menu? Aqui eu posso alterar de forma mais rápida, quando ele vai me lembrar. Então, por exemplo, hoje, amanhã, próximo final de semana, ou personalizado. Naturalmente, ele está personalizado no momento, porque é para um dia e uma data específica que eu quero. Ou eu tenho a parte de localização. Então, chegando em casa, chegando no trabalho, ou entrar no carro, ou personalizado, uma outra localização que eu queira também, o que é muito legal. Eu tenho a parte aqui, a possibilidade de poder marcar ele, sinalizar com a bandeirinha, como eu já fiz antes. E nós também temos a possibilidade de adicionar uma foto. Então eu posso adicionar uma mídia, alguma foto, diretamente aqui nesse lembrete. Então, como vocês estão vendo, ficou muito, muito mais completo. O aplicativo de lembrete ficou muito legal, muito mais poderoso. E eu acho que foi uma implementação que a Apple realmente precisava fazer. E agora esse app está show de bola. Galera, até rompendo o vídeo aqui rapidamente, porque se você quiser instalar o iOS 13 no seu iPhone agora mesmo, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, aqui no Daniel About Tech Brasil. O link está na descrição. E também vou botar um card no canto alto direito. Nesse meu processo, todo mundo pode instalar. Porque ele é grátis, sem controle de desenvolvedor, e não precisa nem de computador. Depois que acabar esse vídeo, claro, vai lá e instala o iOS 13 no seu iPhone também. Agora eu quero mostrar para vocês o Safari. Se a gente for aqui no Safari, vocês vão ver que ele ficou muito, muito mais poderoso. Muitas dessas funcionalidades foram mostradas mais no iPad, no iPadOS, mas elas também estão dentro aqui do iOS. Deixa eu mostrar para vocês como é isso. Eu vou aqui para o site do YouTube, por exemplo. Então eu vou aqui em youtube.com, beleza, normal. Vou para o site do YouTube. Vocês estão vendo que ele está abrindo na versão mobile, na versão de celular. Agora a gente tem muito mais possibilidade aqui. Primeiro de tudo, a gente pode facilmente tocar aqui nesse Azinho aqui no canto, e a gente já tem novas funcionalidades. A gente pode, por exemplo, solicitar logo para já ir para a versão de computador. Então clicou aqui, ele vai carregar para a gente a versão de computador. Então isso já é muito interessante. Além disso, clicando nesse Azinho aqui de novo, a gente tem os ajustes do site. E o que é isso? São várias novas... É um novo menu que ele altera várias coisas bem interessantes. Por exemplo, ao visualizar youtube.com, você pode solicitar que ele sempre vá para a versão de computador. Então toda vez que eu vou colocar youtube.com, ele já vai para essa versão. Eu não preciso manualmente fazer isso. Ou você pode querer que ele use o leitor automaticamente. Caso seja um site de notícia que você sempre usa o leitor, você já habilita aqui e ele vai sempre abrir o leitor automaticamente. Então isso é muito, muito interessante. Mas além disso, o que eu achei mais legal é que a gente está trazendo... Eles trouxeram aqui para o Safari os downloads. Ou seja, você pode baixar qualquer conteúdo da internet diretamente aqui no seu celular. Para mostrar essa funcionalidade nova dos downloads aqui na prática, eu vim aqui no youtube.com, beleza? E abri a minha lista de vídeos. Essa é a minha lista de vídeos aqui do meu canal em inglês e eu vou tentar fazer um download disso direto do meu celular. Antigamente isso era impossível. Eu tinha que baixar do meu computador. Mas agora eu posso baixar direto aqui no meu iPhone. Um download normal. Então, por exemplo, se eu for aqui, nós temos a possibilidade aqui de download MP4, como vocês estão vendo. Se eu clicar em download MP4, é só aguardar. E como vocês estão vendo, deseja baixar e ele dá o vídeo aqui. E simplesmente, simples assim, é só você baixar. E vale frisar que isso funciona com qualquer download. Olha, o download já está aqui em cima começando a baixar. E se você clicar em cima, vocês estão vendo aqui, ele já está terminando de baixar. Na verdade, ele já baixou. E você está vendo aqui downloads normal, como se fosse o Safari no seu computador. Olha que coisa incrível. E aí agora é só você tocar em cima da lupa e aí você vai diretamente aqui para a página de downloads dentro do seu aplicativo de files, do seu aplicativo de arquivos, né? Então aqui, como você está vendo, o seu é Cloud Drive. Você agora tem essa possibilidade de você ir em downloads e você está vendo o download aqui. Então vamos para a próxima nova funcionalidade que é no aplicativo de mensagens. Vamos lá para mostrar para vocês. Aqui nas mensagens, vão sempre olhando a nova interface, o modo escuro, os botões, né? Acho que vale a pena, como eu estou falando sobre vários aplicativos, vocês irem sempre dando uma olhadinha de como é que está esse novo visual no iOS 13. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para vocês que aqui nas mensagens agora a gente está com uma pegada mais de rede social, como o WhatsApp, por exemplo. Por que eu digo isso? Se você clicar nos três pontinhos aqui em cima, você vai ver que agora a gente tem essa possibilidade de editar nomes e foto. Como é isso? Se você for em editar nome e foto, agora você pode colocar uma foto de perfil, você pode colocar também o seu nome, seu sobrenome, e você escolhe como compartilhar sua foto, ou seja, exatamente como no WhatsApp, que você tem o seu perfil, quem pode ver sua foto, quem não pode. Então ficou com uma pegada um pouco mais de rede social, acho que justamente para cair de frente e tentar bater de frente com o WhatsApp. Então achei legal essa nova parte de perfil aqui do aplicativo de mensagens. E aí você pode compartilhar com apenas contatos, sempre perguntar ou compartilhar com qualquer pessoa. Então achei interessante isso aqui. Além disso, a gente tem algumas novidades no Animoji e no Memoji. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou criar uma nova mensagem aqui. Se eu for aqui no meu Memoji, por exemplo, vocês vão ver que normal ele está me olhando, fazendo o tracking no meu rosto, tudo perfeito, normal como sempre foi. Mas agora a gente tem novas edições. Se eu for aqui em editar, a gente tem muito mais possibilidades aqui dentro do nosso Memoji. Tanto para a gente mexer aqui na parte de cabelo, todas essas partes aqui a gente tem novas adições de várias outras customizações. Essa parte de orelha, por exemplo, a gente tem pierces e outras coisas. A gente tem mudança de cabelo, cabelo com outras cores, a gente tem muitas, muitas novas alternativas aqui. Então, para quem usa o Memoji, para quem gosta, o NuiOS 13 vai ficar bem mais completo. E além disso, a gente também tem as figurinhas do Memoji. Deixa eu mostrar para vocês como é. Se você for aqui nessa parte de figurinhas, ele automaticamente cria algumas figurinhas baseadas no seu rosto. Então, rindo, chorando, dormindo, coisas desse tipo. E ele cria essas novas figurinhas aqui, como você está vendo, baseadas no seu rosto, o que é bem legal e interessante também. Dá para mandar no WhatsApp. Então, eu sei que a maioria da galera aqui no Brasil não usa muito a MS. A gente usa muito mais o WhatsApp e essas figurinhas aqui dá para colocar no WhatsApp. É bem legal. Eu estou usando direto e todo mundo está me perguntando como é que eu consegui, mas é só com o iOS 13, claro. E já que a gente está aqui no app de mensagens, nada mais justo do que mostrar para vocês o novo teclado. Agora, a gente pode digitar com gestos, deslizando, na verdade, o swipe, que é o nome desse teclado. O que é bem interessante porque dependendo de se você pegar a manha disso aqui e se for palavras mais compridas, você consegue realmente digitar muito mais rápido deslizando o dedo no teclado do que tocando. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou fazer um teste aqui. Eu vou escrever aqui testando. Então, aqui é testando. Você vê que ele já foi. Por exemplo, funcionalidade. Então, ele funciona bacana, é interessante. Eu acho que é muito mais interessante para palavras longas, como eu falei para vocês. porque aí você consegue deslizar o dedo e ele pega muito, muito bem. Mas para palavras curtas, dias, coisas desse tipo, você acaba deslizando pouco e tendo que mover muito o seu dedo. Então, eu não sei se vale muito a pena. Mas eu acho que para palavras longas, eu acho que é muito legal. Então, isso já é nativo, não precisa ativar, não precisa fazer nada. É só você, atualizando para o iOS 13, é só começar a deslizar que o teclado já pega automaticamente. Outra funcionalidade nova que eu quero mostrar a vocês tem a ver com mapas e localização. Então, se a gente for aqui em mapas, isso ele sempre pergunta em todos os aplicativos, esse novo pop-up aqui, sempre que você precisa, sempre que o aplicativo solicita a sua localização. Qual é a nova mudança? Você pode mudar para somente quando utiliza o aplicativo, ou seja, o padrão, como já era antigamente. Não permitir, mas a gente tem que permitir uma vez. Isso é muito legal. Caso você queira abrir um aplicativo, queira a sua localização, mas não queira que ele sempre fique usando, você permite apenas uma vez. Enquanto que você tiver com o aplicativo aberto, ele vai utilizar a sua localização. A partir do momento que você fechar, ele não utiliza mais. Então, isso é muito, muito show de bola. Então, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem legal. Eu pude aprender muita, muita coisa sobre o iOS 13 e espero que vocês também possam ter aprendido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ir no gostei, no curtir aqui embaixo. Também, além disso, vai lá nos comentários, fala o que é que você achou, o que é que você gostou, o que é que não gostou, se tem crítica, se não tem. E também lembra sempre de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda bastante. Então, é basicamente isso e a gente se vê em breve, galera.